Música Equipa, sucesso, candidato a presidente da república, Léria Nantimur, clarifica que a irmã e a irmã está com o portal do secretário-geral do Partido Fratern, Maria Alcâterre. A irmã e a irmã está com o portal do secretário-geral do Partido Fratern, Maria Alcâterre, a visitar o candidato Léria Nantimur e a minha residência farol dele, candidato a referência, Léria Nafatin, e a irmã 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 e a irmã. A irmã e a irmã é uma visita cortesia, uma uma vez uma surpresa, que a irmã é o Dr. Marie, um senhor-geral de minha família, um senhor-geral de farol dela, mesmo que depois a irmã fale confusão dela, o público, a irmã e a irmã e a irmã e a irmã. Bem, não é uma condição real, não é uma coisa que acontece, mas não é uma coisa que acontece, mas o Sr. General, normalmente, quando a gente tem guerrilha, a gente vê que gosta de fazer cedo, a gente tem conhecimento, a gente tem, normalmente, a gente tem a fazer isso, então, a gente tem atividades campanhas, mas o tempo é bom, nós sabemos que tem, então, a gente tem a fazer isso, portanto, a gente vê que a gente tem a fazer isso e a gente tem a fazer isso. Então, essass 5 horas, A sala é por volta de sete horas, Dr. Marie vai fazer uma visita. A gente vai lá, infelizmente, o Sr. General vai ficar fachando. Também vai falar Dr. Marie, que hoje vai ficar com a matemática. Flavia afirma por tahun kandidato Lerenan Timur na Klokebaimahotu atubavijita hodikolia asunto nasa unian. A gente vai lá, infelizmente, o Sr. General vai ficar com a matemática e o Sr. General vai ficar com a matemática. A gente vai lá, infelizmente, a obrigação de contribuir para a situação de dia, contribuir para a situação de dia, para que seja amigável, para que seja a relação de dia com a matemática. Porta voz, nós temos uma desculpa para o público em relação à fotografia do secretário-geral do Partido Fretilin, Maria Alcáterinian, na verdade, viral e o público que já mostrou a especulação hoje em dia. Agustin da Costa, Zé Mendes Santos, Xemén.